A promoção é convidativa às compras, mas na hora de escolher o item há questão Levar o de melhor qualidade ou o mais barato? Sironato tenta achar o meio termo e aposta na boa e velha pesquisa Eu faço a pesquisa em várias redes de supermercado e comércio Aquela que me oferecer preço melhor e qualidade eu estou comprando Mas há quem prefira as marcas já conhecidas É pesquisando e também em relação a marca Porque às vezes você já tem uma marca definida, uma marca conhecida Que às vezes também com essa crise hoje Ela tenta também diminuir o preço em relação a um produto de menos qualidade Uma pesquisa da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor Divulgou que o brasileiro gasta um terço do orçamento doméstico nas compras em supermercados A pesquisa revela ainda que dá para comprar bons produtos e pagar mais barato Em São Luís, o consumidor criterioso, depois de pesquisar, pode economizar até R$ 1.118,14 no ano O que representa R$ 93,17 por mês Para entender essa logística, simulamos uma compra Pesquisamos e avaliamos os preços e pesos de alguns produtos A compra de produtos básicos pode ultrapassar com certeza o valor de R$ 200 É aí que o consumidor deve ficar atento quanto aos preços dos produtos Este carrinho de supermercado aqui, por exemplo, contém alguns itens básicos Que iriam me sustentar por alguns dias As marcas não são as mais famosas Mas isso me rendeu uma economia em tanto Eu gastei aqui cerca de R$ 35 Se eu montasse um carrinho desses com os mesmos produtos Só que de marcas mais famosas Os preços seriam outros e bem mais caros Para quem não abre mão de marcas líderes Uma cesta de 104 itens custa em média R$ 440,46 A pesquisa da proteste avaliou a capital marinhense Com o menor preço médio para a cesta de 90 itens Que sai por R$ 392,88 Inflação, cenário em crise, podem assustar o consumidor na hora do supermercado Mais especialistas na área confirmam a possibilidade de comprar e não sair no prejuízo Fazer substituição desses produtos por outros produtos Quando esses estiverem muito caros Quando você faz esse mix e também baseado na informação nutricional Você consegue ter uma boa aquisição de alimentos Gastando menos, consumindo o mesmo tipo de alimento Muito bom